Nesse vídeo, eu falo sobre as vantagens de documentar tarefas e ter os teus processos padronizados. Também trago aqui algumas orientações de como tu pode criar documentos úteis e que não vão ficar pegando pó, mas sim que vão poder te ajudar a entender as atividades prioritárias através de modelos simples e de fácil uso. Quer saber mais? Então vem comigo! Antes de falar do assunto de hoje, eu quero aproveitar para te convidar a te inscrever aqui no canal, caso ainda tu não seja inscrito. Deixa aqui as tuas dúvidas nos comentários, também compartilha aí esse link com os teus amigos. Vamos ao assunto de hoje então. Se eu tivesse que resumir em uma frase, por que eu afirmo para vocês que documentar tarefas é tão importante? Eu diria a seguinte frase. Criar padrões possibilita que todos os funcionários saibam entre si, o que, como e quando realizarem as suas tarefas. Eu sempre fui contra criar documentos gigantes, textos pesados, páginas e mais páginas de documentos que ninguém usa e só serve para pegar pó. Os documentos precisam servir como um roteiro para as pessoas, para a tarefa que precisa ser realizada, precisa ser seguida as etapas. Para quê? Para chegar a um resultado desejado. Eles auxiliam nas boas práticas de gestão, mantendo os processos padronizados e contribuindo para a melhoria contínua. Porque sem padrão, qualquer coisa serve, tu não concorda? A documentação criada precisa garantir que o produto que está sendo entregue está na cor certa, está no tamanho conforme a especificação, embalado de forma adequada, com data de fabricação no local que foi definido, na quantidade prevista lá do pedido. Que os resíduos que estão sendo armazenados estão lá sendo feitos de forma correta. Que a identificação condiz com a embalagem, que o resíduo foi acondicionado. Que os documentos necessários para o envio destes materiais foram conferidos. Que as licenças de operação dos prestadores de serviço estão sendo controladas e estão vigentes. Os documentos que vão estar lá descritos, descrevendo lá as atividades, eles precisam ser criados dentro da empresa, pelas pessoas que fazem as tarefas. É necessário avaliar lá todas as condições de trabalho, onde o serviço está sendo feito, o espaço ocupado por equipamentos, pelas pessoas, a forma como esse fluxo vai se dar, os recursos disponíveis e principalmente o que se espera do resultado de cada atividade. Eu vejo documentos que são escritos uma vez somente e não são mais revisados. Eles precisam refletir aquilo que acontece nos processos e por isso eles não podem ser fixos. Eles precisam e devem ser melhorados sempre que houver qualquer mudança, na forma como as tarefas são feitas, quando ocorre a compra de uma máquina nova, quando algum parâmetro muda, uma melhoria é feita no processo. Um documento precisa ser o espelho de como a tarefa precisa ser feita e vice-versa, com seus controles, com seus limites, informações que precisam ser cumpridas para garantir a realização correta da tarefa. Perfeito! Quer dizer, então, que se eu tenho procedimentos escritos, está garantido que as tarefas são realizadas corretamente? Não, 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 não. Os documentos, se tiverem mal escritos, vão gerar problemas na execução das atividades. Se tiverem desatualizados, não vão refletir a real necessidade da execução da tarefa, além do que também é preciso treinar as pessoas. Não adianta ter procedimento, um monte de documento, se as pessoas não sabem que existem esses documentos, não estão orientados àquela execução, e o pior, quando sabem que existem, mas não usam para a execução das suas tarefas. É necessário acompanhar o uso, treinar as pessoas, acompanhar as atividades e fazer com que elas utilizem o documento que orienta a tarefa. Ter as atividades descritas contribui para reter o conhecimento organizacional, para garantir o padrão na execução de atividades, para fabricar produtos com as mesmas características, atendendo as mesmas especificações, para atender demanda e critérios ambientais definidos, e para manter constância lá da qualidade da tarefa que está sendo entregue. Mas e então? Quais são as formas de se fazermos melhor documentação? Documentos extensos, com muitas páginas, precisam ser substituídos, por formas mais simples, fáceis, como por exemplo, fluxo, diagrama, foto, ou ainda vídeo, que demonstra lá como a operação funciona. Mas cuidado, não documentem tudo, somente aquilo que é necessário. O que é necessário? Processos críticos, por exemplo, sabe aquele problema que está ocorrendo por falta de orientação, por atraso, demora, não cumprimento de alguma etapa importante? Pois é, se esses problemas estão acontecendo, provavelmente é por falta de uma informação que oriente o que é o correto, o que é obrigatório, o que é necessário. Então, nessas situações, define o que é necessário no documento. Estabelece um padrão e treina todas as pessoas envolvidas. Certamente, tu vai verificar melhor no teu processo. Elabore documentos com o passo a passo das tarefas críticas desses processos. Use uma linguagem fácil de ser entendida lá por quem executa a tarefa. Lembra, o documento precisa ser simples, não tem que ser complexo, não tem que complicar. Adota um banco de lições aprendidas, onde todas as pessoas envolvidas vão poder consultar se tiverem alguma dúvida. Crie um sistema de rotação de trabalho associado a essas lições aprendidas. Faz um plano de desenvolvimento através do treinamento da equipe. Envolve ela lá com as tarefas, treine os colaboradores em atividades que são relevantes. Não basta ter documento se a pessoa não for treinada. E deixa lá a informação disponível também, tem que estar próximo do local de trabalho, no local onde as tarefas são realizadas, para então, em uma eventual necessidade, a pessoa pode ir lá e consultar. Fernanda, preciso de um sistema para colocar esses documentos? Existem no mercado muitas empresas boas que ajudam no controle da documentação. Mas o critério, tu deve utilizar o mesmo. Documentos simples, diretos, que tenham informações relevantes e que principalmente sejam usados pelas pessoas na execução das tarefas delas. Mas se tu não tiver um software, não tenha recurso, para poder incluir esses documentos, o que é importante para garantir o uso correto. Todo documento precisa ter uma identificação para que seja localizado com mais facilidade. Por exemplo, coloca nele um código numérico, título, data, nome de quem elaborou, a data das aprovações e controle de alterações. Por exemplo, a gente tem lá controle de revisão 1, 2, 3, para que isso tudo possa ser controlado. Para garantir que as informações descritas estão adequadas, é necessário uma análise crítica e uma aprovação de alguém responsável que conheça as informações que estão lá no documento e valide então o seu conteúdo. Para garantir que todos terão acesso à mesma informação, é necessário um controle de distribuição, acesso, recuperação e uso. Afinal, o documento precisa estar preservado e tu precisa garantir isso em algum lugar na rede, em uma pasta específica, concedendo o acesso para aquelas pessoas que precisam usar essa informação. também faz o controle das cópias físicas se assim tu desejar. É adequado definir a proteção desses documentos contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou ainda da própria integridade do documento. Um backup aqui é aconselhável para que a informação seja protegida. Beleza? Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, te inscreve aqui no canal, deixa nos comentários as tuas perguntas, dúvidas e sugestões. me chama para que eu possa te ajudar a melhorar o teu sistema de gestão. Um abraço, uma boa semana para ti. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço,